A questão de sanções em relação a um país que não envia esses relatórios. Então, senhores delegados, eu gostaria de perguntar até que ponto isso estaria favorecendo a integração regional em aplicar sanções, por exemplo, econômicas, dependendo do que vocês decidirem, em um país por que ele não envia um relatório. Então, o combate com as palavras do senhor delegado do Brasil é que essas sanções são feitas tanto de maneira bilateral, como dentro dos debates da União Sul. Aqui, isso gera uma república entre os países, isso gera uma dificuldade de negociação para o país que não cumpre os acordos. Eu acho que o que nós devemos fazer agora, como um bloco, é confiar um no outro. E se acontecer de alguns dos nossos países não se comprometer e não conseguir enviar esses relatórios, nós agiremos de maneira bilateral e dentro dos próprios debates. Mas sanções é um retrocesso na atividade diplomática que nós estamos tentando fazer aqui, se vocês entendem. Bom, como nenhum país se pronunciou ainda em relação a favor dessas sanções, eu gostaria de pedir se alguém realmente tem conto sobre isso, se alguém realmente tem conto sobre por que isso seria válido, que colocasse na mesa. Muito obrigada, delegado.